E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês e hoje eu vim trazer uma coisa muito diferente, isso mesmo, uma fusão de cartas, uma não, algumas fusões de cartas do Clash Royale que foram criadas e que meu amigo ficou maluco, rapaziada. Vamos ver então hoje aqui, primeiro vamos entrar aqui no Twitter do Clash Royale BR, mano, isso mesmo, se você não segue ainda já segue o perfil porque é muito bacana e sempre aí em português todas as notícias pra vocês de Clash Royale. Bom, eles indicaram aqui uma foto e colocaram o arroba de uma pessoa que cria algumas fusões e eles deram um link, eu vou direto pro link pra gente poder comentar aí as cartas, as fusões que essa menina QB Girl criou e ficou muito legal, cara. A primeira fusão que ela criou foi a Mosqueteira com Foguetão. Dá uma olhada nisso aqui, cara, dá uma olhada, ela juntou a Mosqueteira, a tropa Mosqueteira, a carta Mosqueteira com a carta do Foguetão. E aí virou aqui, ó, ela até brinca aqui, ó, Mosqueteira com Rocketer, acaba dando, aí o pessoal fala até no Clash Royale BR, ele até fala uma zoeira, tipo, Mosqueteira lança foguetes, mano, aí Mosqueteira lança foguetes. Da QB Girl, que é esse daqui, cara, olha que da hora essa imagem, a junção aí de Mosqueteira com Foguetão, dá essa aqui, parece até um personagem do Fortnite, né, galera. Uma Mosqueteira que lança aí foguetes, né, galera, com lança foguetes. Ali na frente do lança foguete tem o Foguetão, só que em versão reduzida, né, diminuída. E aí você vê que na própria Mosqueteira tem vários detalhes aí, lembrando o foguetão, dando a entender aí que ela tá um pouco diferente, o boné ficou muito legal também, ficou muito bacana, diferente também. E eu achei particularmente que ficou muito legal, galera. O que você achou? Já comenta aí, coloca Mosqueteira lança foguete e escreve o que você achou. Vamos pra próxima, e aí vocês vão comentando todas essas três que eu vou trazer pra vocês. E aí sim, a gente, eu vou dar uma olhadinha, eu vou dar o coração em todo mundo aí, vai ser da hora. E aí eu mostro mais uns desenhos muito loucos que ela fez também. Vamos então agora para as próximas. A próxima é essa aqui, galera. É o Mago Elétrico com Spark. Imagina essa junção, um Mago Elétrico e Spark juntos geram esse aqui, que é o personagem que ela criou, o Mago Elétrico Spark, mano. De um lado ali, ó, ele é um Mago Elétrico, solta aquele poder de raios, né, nas duas mãos ele tem ali, mas nas duas mãos, nos punhos, ele tem ali, aquele, os anéis do Spark. A roupa também toda modificada, lembrando muito ali o Spark, e ambos aí tem o poder da eletricidade, ó, choque, o relâmpago, não sei o que, mas faz muito sentido. E esse aí é o personagem que aqui o Beiguel criou o Mago Elétrico Spark, mano. Olha que louco esse aqui, que é essa nova carta, a junção do Mago Elétrico com o Spark. O que você aí achou desta carta, Mago Elétrico com o Spark? Comenta aí, põe dois, Mago Elétrico e Spark, e comenta o que você achou desse outro, dessa outra junção aqui de cartas aqui no Clash Royale. Vamos então para a próxima carta, que é essa aqui, deixa eu até voltar aí, pra poder ir direitinho. Vamos lá, aqui embaixo, que é o Lenhador com Mini P.E.K.K.A, mano, um Lenhador com Mini P.E.K.K.A. Você já imaginou um Lenhador junto com uma Mini P.E.K.K.A.? Dá isso daqui, galera, dá isso daqui, ó. Essa aqui, ó, ele coloca ali, ó, o Viking, ela chama de Viking essa carta. É o Lenhador com a Mini P.E.K.K.A. Tem ali, ó, é o Lenhador com traços e roupas da Mini P.E.K.K.A. O chapéu ali foi modificado pra parte de cima da Mini P.E.K.A. aqui. Tem até o olho no meio, só que menos, diminuído, né? Os dois chifres da Mini P.E.K.K.A. E aí também a armadura aqui, ó, da Mini P.E.K.K.A. aparece também aqui Nesse que ela chamou de Viking, que é a junção do Lenhador com a Mini P.E.K.K.A. A diferença é que ela leva ali um Machadão, essa tropa, e não tem ali a Fúria, né? Que é muito importante no Lenhador. Então isso aí acabou, ficou faltando, né? Mas imagina uma carta misturada. A força aí da Mini P.E.K.K.A. com a rapidez do Lenhador. O que daria na Arena, galera? Coloca aí também, 3, Lenhador Mini P.E.K.K.A. E comenta o que você achou. Eu vou dar coração pra vocês aí. Os primeiros minutos eu vou comentar todos. Então fica de olho, porque hoje vai ser doideira, mano. Vamos comentar aqui? Vamos mostrar aqui pra vocês? Deixa eu mostrar todos aqui pra vocês? Deixa eu voltar aqui pro início. E voltamos aqui pra área de entrada aqui. Todos os desenhos da Killberg Girl. Além, é claro, da junção da mosqueteira com foguetão. Do Lenhador com a Mini P.E.K.K.A. E também do Mago Elétrico. Com o Spark, ela também criou algumas aqui. Alguns desenhos bem legais aí com umas mensagens. A Mini P.E.K.K.A. mandando ali um Pancakes. E fala ali... Cara, faz umas zoeirinhas de leve. Faz umas zoeirinhas de leve. E vou te mostrar aqui um outro desenho. Esse aqui, ó. Das bandidas. Olha que legal. Das bandidas não. Das patifas. E ali no meio parece a bandida. Que é ali, ó. Tá com o taco na mão. Só que ela tá soltando ali chiclete. Tá usando chiclete ali também. Então, são alguns dos desenhos aqui dessa... Ó, aqui tem outro. Tem a bandida com a mosqueteira. Tá zoando a mosqueteira ali de leve. Tem vários desenhos aqui de Clash Royale. Aqui também, ó. É o... O bebê dragão ali chorando. Muito bem feito também. Tem mais aqui, ó. Tem o Lava Round chorando ali também. Acho que porque o Lava P.E.K.K.A. Morreu. Não sei se é isso. Uma coisa mais legal que a outra. Aqui tem, ó, o Arqueiro Mágico também com a bandida. Então, tem muito desenho aqui. A bandida também, ó. Tem as mensagens que ela cria. O Fantasma Real. Todo mundo me ignora. Olha que legal. Porque ele fica invisível, né? Ninguém vê ele e aí todo mundo passa por ele direto, né? Se ele não bater primeiro, sem chance. Ó, tem aqui também, ó. O... O Mago de Gelo também. E também aqui o Mago Elétrico. Porque ela faz vários desenhos de Clash Royale. Tá muito legal realmente. Então, vale a pena aí conhecer o trabalho da QB Girl. Eu vou deixar o link aqui, tanto do Twitter do Clash Royale BR, quanto da QB Girl. Pra você poder ver todos os desenhos que ela faz aí de Clash Royale e todos os outros também. A gente curte muito. E se ela fizer mais alguma coisa muito nova, se vocês curtirem, eu posso trazer novamente. Então é isso, galera. Tamo junto. Espero que vocês tenham curtido esse conteúdo um pouco diferente. E logo mais, tem mais conteúdo aqui no canal do Bruno Clash. Tamo junto, galera. É nóis. Um abraço. Fui! Agora é pista, presença na lista. Capa de revista, entrevista, conquista e adiça as medidas que tão arrependida. Eu tô tirando onda, pique vida miticã. Vão querer me julgar. Vão querer me agravar.